Bruna Biancardi está na Arábia Saudita com Mavi e curtindo muitos momentos em família com Neymar. Neste sábado, dia 27 de julho, Bruna e Neymar mostraram em suas redes sociais que tiveram um jantar romântico, sem a bebê Mavi de nove meses. Primeiro, toda de vermelho, Biancardi mostrou o look escolhido e disse Vale na ir da mamãe e do papai hoje. Em seguida, ambos publicaram imagens em que aparecem em um jantar e o retorno para casa, quando reencontram Mavi. Desde que Bruna chegou ao país em que Neymar joga, pelo Al e Lau, o casal vem compartilhando detalhes de sua rotina e demonstrações de carinho nas redes sociais. Muitos dias, depois do Jantar chegamos em casa, né? Olha aqui a criatura, acordada no 220, né filha? Olha lá, olha aqui, olha lá, oi? Olha lá, olha lá, olha lá. Ah!